Fácil sob o sol, os olhos da cruz Os heróis do bem, prosseguem na brisa da manhã Vou levar ao reino dos mirareis A paz na conta dos ariês A convenção para os infiéis Para trás ficou a marca da cruz A fumaça negra vinda da brisa das manhãs Ai, como é difícil tornar-se herói Só quem tentou sabe como dói Vem ser satã só com orações Ei, anda, obacatara, uma que Deus tudo vê Ei, anda, obacatara, uma que Deus tudo vê Ei, anda, ei, ura, ei, manda, ei, mata Responderei não Dorme nos domínios, juros além Dorme nos domínios, juros além O meu pastor não sabe o que eu sei O meu pastor não sabe o que eu sei Da mão oculta na sua mão Meu profano amor eu prefiro assim Anudei sem véus Diante da santa inquisição Ao tribunal não retomarás Os fugitivos de Shangri-La O tempo vence toda ilusão Ei, anda, obacatara, uma que Deus tudo vê Ei, anda, obacatara, uma que Deus tudo vê Ei, anda, ei, anda, ei, manda, ei, mata Responderei não Tchau 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 Tchau